Olá queridos filhos e filhas de fé, você já parou para pensar que algumas pessoas conseguem conquistar muito na vida e outros passam sempre por dificuldades, situações essas que impedem de ter sucesso, de ter êxito, de conquistar aquilo que querem na vida? Você já parou para perceber que existem pessoas que com pouco esforço físico conseguem muito mais do que pessoas que às vezes passam uma vida toda lutando, lutando, lutando e ficam só patinando? Hoje eu quero te falar sobre como trabalhar em nós a nossa espiritualidade para conseguirmos aquilo que realmente é importante para a gente. E quando eu estou falando isso, eu também estou falando de questões financeiras, mas eu não estou falando apenas de questões financeiras. Porque pessoalmente eu acho muito brega quando uma pessoa define a sua vida como uma vida de sucesso ou de fracasso, usando como parâmetro apenas questões financeiras ou aquisições que conseguiu acumular no decorrer de sua vida. Eu falo isso porque existem pessoas que têm a sua meta primordial de vida, conquistar um carro novo, por exemplo, ou uma casa na praia, ou uma bela casa na serra, ou um apartamento grandioso, com tudo de moderno que a atualidade pode nos trazer. Mas tudo isso é cíclico, se você observar. O carro que é do ano hoje, daqui 12 meses será ultrapassado, porque o próprio mercado precisa estimular que o consumidor vá em busca de novas aquisições. Então quando você direciona a sua vida como uma vida de sucesso ou fracasso, só porque você tem isso ou aquilo, é pequeno e é brega. E eu acho que viver uma vida brega ninguém merece, né? Brega para mim é isso. É quando a gente limita o que é grandioso pela pequenez do tempo. Você não vai ser próspero apenas por ter bens. Mas eu gostaria de falar com você como ser próspero, e eu vou te ensinar um ritual agora, como ser próspero, lutando e vencendo as adversidades, contando com uma força espiritual que vai desbloquear da sua vida, sabe? Questões que estão te limitando, ou vão excluir da sua vida, situações essas de dores que hoje te impedem de ir em busca ou conquistar o que você quer. Existem pessoas que vivem muito machucado pelo tempo, sabe? Machucado pelos fracassos do passado, pelas dores do passado. E eu quero hoje te mostrar e te falar exatamente isso. Como fazer para, com a ajuda de um orixá, mudar a sua vida, transformar a sua vida, ser feliz e conquistar tudo aquilo que você considera importante. E é lógico que com isso você também vai conquistar bens materiais. Mas isso é uma consequência, tá bom? Hoje eu estou aqui nesse espaço que eu tenho na praia. E eu tenho essa casa aqui há 12 anos. E é lógico que com o tempo a gente vai melhorando umas coisas, vai tocando outras. Mas como eu voltei a falar, uma parede ela pode ficar velha. Mas o espírito que eu tive de luta, de conquista para fazer dela uma parede agradável, é o que vai valer a pena. Trocando em miúdos é, você não é aquilo que você tem. Mas você pode muito mais do que o que você tem hoje. Pegando essa ideia, fica tudo mais fácil, tá? Os bens materiais serão uma consequência. Gratificante, feliz. Mas não é tudo. A gente tem que entender que nesse mundo, tudo é por espiritualidade. Tudo é por força da mentalização, da energia que nos move. Quando a gente entende isso e a gente entende que a gente não está sozinho, a gente entende que até orixás que foram abandonados na sua história, com marcas que seriam essas de perdas, conseguiram transformar a sua vida e trabalhar o seu poder maior. Até os orixás já foram abandonados. Então, se você se sente abandonado por pessoas, porque você não conquistou aquilo que você queria, porque você está um pouco atrasado diante de muitas outras pessoas, é a sua hora de mudar tudo isso. É algo tão simples, mas que se você fizer com fé, vai trazer para a sua vida uma transformação muito grande, tá bom, gente? Ó, pai Omolu. Omolu, ele foi deixado por um orixá, por sua mãe, porque ele tinha muitas feridas no corpo e ele era feio. Ele foi deixado numa areia de praia como essa. E Emanjá encontrou Omolu, olhou aquele ser, não olhou a feiura, não olhou o que ele não tinha, mas olhou simplesmente a força que ele carregava. Cuidou das feridas e se tornou mãe de Omolu. E Omolu, ele venceu muito em seu caminho de trajetória e desenvolveu principalmente o poder de finalizar as dores do ser humano, finalizar as angústias, as perdas e colocar no ser humano as conquistas que o ser humano precisa. Esse é o grande poder de Omolu. Ele finaliza em nós, sabe, aquela dor que a gente tem, aquela perda que a vida trouxe para a gente, aquelas marcas que não nos deixam seguir adiante. É isso que Omolu faz para que você conquiste tudo aquilo que você quer. Mas principalmente, você não pode se esquecer de que por mais que você tenha, você não é aquilo que você tem, hein? Você é muito maior que isso, tá bom? Em uma segunda-feira, você vai colocar um copo com água dentro do seu quarto. Vai acender uma vela branca. E antes de acender essa vela, você vai segurar na sua mão esquerda, que é o lado do coração. E vai pedir para Omolu finalizar as dores, as angústias, os problemas, as perdas que a vida lhe trouxe, os bloqueios emocionais por ter sido abandonado, as dores por ter sido maltratado, tudo que está te machucando. Você vai direcionar o Omolu para que Omolu cure e transforme isso. É isso que você vai fazer. Você vai pedir para Omolu finalizar todas as dores, aquelas palavras que quando você era pequeno falaram para você e que te bloqueou, aquela frase ou aquele diferenciamento que algumas pessoas, sem nem te conhecer, colocaram sobre você. Segure a vela e vai pedindo para que ele retire de você tudo isso. E como a areia molhada é campo dele, você vai pedir para que ele mande embora no poder das ondas. Tudo isso que te trouxe dor, tudo isso que te trouxe angústia, tudo que te feriu, acenda a vela ao lado do copo com água. Quando a vela terminar de queimar, jogue o restinho da vela no lixo. A água você vai burrifar em todos os cantos da sua casa, burrifar em algumas roupas que você tem no guarda-roupa, burrifar no seu carro. Se você escreveu em um pedaço de papel tudo aquilo que você quer conquistar na vida, umedeça a palma da sua mão esquerda e passe em cima do papel e guarde esse papel. E a cada conquista com a proteção de Omolum, você vai ticando como conquista de crescimento, tá bom? É isso que você vai fazer. A água, então você burrifa na casa, passe em roupas que você tem no guarda-roupa, passe em tudo aquilo que é seu. Se quiser beber um pouquinho da água, você também pode. Faça isso durante 13 segundas-feiras, você vai ver o poder que você vai ter. Você vai se transformar numa pessoa que a inveja do outro não vai mais poder te afetar. Você vai ter uma alegria de paz no seu coração, que não vai ficar definida por ter ou não ter alguma coisa. E simplesmente pelo fato de você ser mais leve nesse sentido, você vai conquistar tudo aquilo que a maioria das pessoas consideram importantes. Para você, vai ser algo bom, mas não vai ser a base da sua vida. Pense nisso. Faça e depois me conte os resultados, tá? Eu sou pai Francisco Borges, o meu WhatsApp é 11-95920-4215 e o telefone fixo do consultório é 0-11-3255-2005. Axé de Omolu a todos vocês. Axé!